E aí galera, tudo beleza? Finalmente a Lenovo anunciou para o Brasil dois novos dispositivos intermediários. Trata-se do novo Vibe K6 e o Vibe K6 Plus. Dois novos dispositivos aí com configurações intermediárias, que no quesito design é muito semelhante com os aparelhos da Xiaomi. Vocês podem ver através da foto. E muita gente comentou e é, tá lógico, tá bem na cara aí que realmente parece com um Redmi Note 3, 4, muito semelhante, né? Não tem nenhuma diferença aí na questão do design. Mas vamos falar um pouco mais sobre os aparelhos. Não reparem porque eu fico assim, às vezes, olhando para um lado, olhando para o outro. É porque eu fico catando as palavras. As palavras estão aqui ou estão ali. Aí eu fico olhando assim para o lado. Mas enfim, vamos lá. Então tá aqui, deixo aqui algumas informações, meu rascunho aqui para falar com vocês. São configurações intermediárias, não tem nada de extraordinário. O aparelho é um aparelho que tem o quê? Como destaque a tecnologia Dolby Atmos, em ambas as versões, né? Tanto na versão tradicional, quanto no Plus. Esses aparelhos contam com alto-falantes da tecnologia Dolby Atmos, que é aquela mesma tecnologia levada no aparelho na Vibe K5, que para você que conheceu o aparelho, sabe que o destaque do aparelho é realmente um alto-falante, né? Aquele alto-falante estéreo dos alto-falantes e ainda com a tecnologia Dolby Atmos. Entregavam uma experiência realmente boa de som. Na reprodução de vídeos, reprodução de áudio, enfim, quando você tá jogando e tudo mais. Então o grande destaque desses aparelhos aí é a construção metalizada, todo metalizado, sensor de impressões digitais na traseira aí, o que o Vibe K5 não trazia. Agora tá virando tendência, né? As aparelhos intermediários têm que ter, sim, um sensor de impressões digitais para facilitar. Por quê? Porque quando você passa a utilizar um smartphone que tem sensor de impressões digitais, você fica acostumado. Aí quando você retrocede e pega um aparelho que não tem impressões digitais, você acha é uma coisa bem realmente estranha, porque bem se você pega no celular e já tocar em qualquer coisa e já desbloquear, e só você poder fazer isso realmente facilita muito a vida das pessoas. As clássicas teclas capacitivas já conhecidas em aparelhos da Lenovo, como um do Vibe K5 também, ó, as teclas aí são bem parecidas. Provavelmente são teclas que não são retronominadas, como no Vibe K5 e no A7010. E o que é que tem internamente nos aparelhos? Eu tô aqui com a lista de configurações técnicas do aparelho. A diferença principal da versão tradicional para a versão Plus é o quê? O tamanho da tela e a resolução da câmera. Não, não só isso, também a questão da capacidade da bateria, né? Que enquanto a versão tradicional leva 3.000 mAh, a versão mais parroda e a Plus leva 4.000 mAh, o que vai dar aí um pouco mais de vida útil para a bateria do smartphone. A diferença principal é essa, a questão do preço, enquanto a versão tradicional tá custando 999, é um lançamento oficial, né? O preço de lançamento. Claro que dentro de alguns dias, quando o aparelho começar a ser vendido em outras lojas online, o preço vai baixar. Então, a versão tradicional custa 999 e a versão mais parruda, a Plus, custa 1.299. Então, como eu falei que as diferenças estão principalmente na questão da câmera, tamanho da tela e bateria, as outras configurações do aparelho entrega 32 GB de memória interna, 3 GB de memória RAM, um processador Octa-Core, igual com o Snapdragon 430. Foi um quesito que a galera começou a criticar aí por levar esse processador, por ele ser um aparelho intermediário, que chega próximo ao Moto G4, que leva um Snapdragon 617. Esse aqui também poderia vir com um processador um pouco mais parrudo. A questão da frequência não foi especificada, pelo menos ainda não tem no site da fabricante, eu vou pesquisar. Mas se vocês sabem, comenta aí nos comentários. Então, o processador Snapdragon 430, a Drenom 505, que é a GPU gráfica para execução de jogos. Ambos possuem uma tela Full HD, enquanto a versão tradicional tem uma tela de 5 polegadas, a versão Plus tem uma tela de 5.5 polegadas. A versão tradicional possui uma câmera de 13 megapixels na câmera principal e na frontal 8 megapixels. Já na versão Plus, possui aí uma câmera de 16 megapixels na principal e 8 megapixels também na câmera frontal. Ambos os aparelhos possuem a expansão de cartão de memória através do micro SD de até 128 gigabytes e ambos os aparelhos pesam aproximadamente 180 gramas, o que não é tão pesado, também não é tão leve. Então, esse vídeo está sendo para comunicar a vocês que o aparelho já estão disponíveis aqui no Brasil. Vocês podem aí, quem estiver interessado, gostou das configurações, gostou do preço, o link está na descrição do vídeo para vocês dar uma verificada lá no site oficial da fabricante. Claro que segunda-feira já vou entrar em contato com a Lenovo, porque vocês sabem que eu tenho trazido vários aparelhos aqui da Lenovo, da Motorola para fazer review. Isso é porque a Motorola, a imprensa da Motorola facilita para a gente, então todos os aparelhos que são lançados aqui no Brasil, ela disponibiliza para vários youtubers, incluindo eu. Segunda-feira já vou entrar em contato lá com a Stephanie e ela vai, provavelmente, nos próximos dias, mandar um desses aparelhos para mim aí, se não os dois ao mesmo tempo. Eu vou fazer uma análise aqui bem bacana para vocês conhecerem um pouco mais, conhecerem a fundo esse smartphone. Enquanto isso, você pode dar aquele like bacana para fortalecer o canal e me ajudar e até a próxima, pessoal!